E aí galera, beleza com vocês? Aqui no canal é muito comum vocês pedirem pra gente trazer detalhes sobre aparelhos das gigantes chinesas, né? E hoje isso vai acontecer, tá? A gente vai conversar aqui sobre o novo lançamento da Xiaomi, o Redmi Note 10S, e sobre o processador Helio G95 da MediaTek, que é o cérebro desse aparelho aqui. A super bateria é um dos destaques desse setup, tá? Por isso, nós vamos fazer o quê? Testar ela. Eu tô colocando agora o celular pra carregar e ele tá no momento com 2% de bateria. Aí nós vamos ver com quantos porcento ele vai tá lá no final do vídeo. Produção, roda o cronômetro aí. O novo intermediário premium da Xiaomi foi lançado no Brasil no comecinho de maio e os principais diferenciais do telefone são a inteligência artificial usada na câmera e a sua bateria de alta eficiência, né? Dois recursos que são possíveis graças às otimizações do chipset. Pra entender um pouco mais sobre isso, nós vamos falar com verdadeiros especialistas no assunto, hein? O Hernan Descalzi, que é gerente de mobile da MediaTek pro Cone Sul, e o Luciano Barbosa, que é o Head de Operação da Xiaomi aqui no Brasil. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom, Leo? Obrigado aí pela oportunidade hoje de falar com vocês, com o pessoal tudo aqui do TecMundo, conversar um pouquinho aí sobre tecnologia e o Helio G95. Obrigado aí pelo espaço, obrigado, Hernan, a todo mundo do TecMundo que tá assistindo conosco aqui. Temos bons conteúdos aí, explicar um pouquinho mais da tecnologia envolvida no Redmi Note 10S, pra gente entender um pouquinho como que os benefícios nascem nos aparelhos. Espero que seja um bom papo pra todos nós aqui hoje. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. A gente falou aqui que um dos principais diferenciais do Redmi Note 10S é a câmera que tem vários recursos avançados, né? Como, por exemplo, HDR10. Quais os principais recursos de inteligência artificial que permitem isso nos celulares de hoje, mesmo considerando uma gama mais intermediária de aparelhos? Você sabe o telefone aí, o Helio G95, ele vem junto com o processador dele, dentro dele, tem uma parte que a gente chama de APU. A APU, basicamente, é aqui um processador específico para inteligência artificial. Então, o que que a gente está fazendo, né? Além de utilizar a inteligência artificial para outras coisas dentro do processador, dentro de toda a experiência que o usuário vai ter, que ele utiliza no dia a dia, também está focado na parte das câmeras, né? Então, vamos no exemplo, né? Aqui, hoje você vai estar na rua caminhando, você vai tirar uma foto, né? O telefone tem três, quatro câmeras. Então, a inteligência artificial, o que que vai fazer? Vai fazer com que você consiga identificar exatamente a imagem que você vai tirar, né? De uma paisagem, uma pessoa, uma comida, você está dentro de casa, na rua, e fazer com que ela tenha uma configuração. Você vai configurar os settings da câmera, que antigamente a gente fazia na mão, né? O exemplo do ISO, né? Que você puxava lá, você tinha, colocou a ISO, abertura do obturador. Então, tudo isso daí, hoje em dia, a inteligência artificial é que está fazendo esse trabalho. E, com isso, obviamente, né? Cada vez mais rápido. Porque você tem uma escena, você que lá, pô, tirar o telefone, apertar o botão e que a foto saia espetacular, né? Então, a inteligência artificial entra ali exatamente para isso. Você, em segundos, ter a configuração perfeita para tirar essa escena. E não perder nenhum momento, né? Que a máquina, que a foto não saia mexida, assim, uma pessoa correndo. Que a cor, seja aquela cor viva, bonita, né? De você ver no celular. Então, acho que hoje em dia, é um dos pontos, eu acredito, principais, né? Nos quais a gente procura inteligência artificial dentro de um telefone para ter essa imagem na hora de tirar uma foto. Bacana, bem bacana. E, para muita gente, um dos destaques do Xiaomi fica na qualidade das imagens. Como que é o sistema de captura do Redmi Note 10S e o que ele é capaz de entregar para o usuário? Explicando um pouquinho sobre essa parte aqui de captura, né? Aproveitando e até adicionando o que o Hernan acabou de comentar conosco, né? A soma da inteligência artificial promovida ali pelo processador, conforme você colocou no início, junto com os sensores, né? Faz com que a qualidade da imagem fique realmente incrível. Tanto imagem, obviamente, de fotos quanto em vídeos, né? Seja ali na câmera traseira, nas câmeras traseiras, né? O Hernan até colocou aqui que tem várias câmeras. Esse aparelho conta com quatro câmeras traseiras e uma frontal, né? Então, como que funciona esse conjunto, né? São quatro câmeras. A principal delas possui 64 megapixels. Então, são 64 milhões de pixels em apenas uma imagem. E, conforme o Hernan falou, você quer tirar aquela foto e você quer em meio segundo que a foto já esteja pronta. Então, nada melhor do que fazer o uso da inteligência artificial para saber se você está em um ambiente aberto, se está em um ambiente com boa iluminação, se é noturno, como que é para conseguir ser o mais eficiente possível para realizar essa captação dessa imagem, né? Então, respondendo a sua pergunta, ela trabalha em conjunto com um sensor de 64 megapixels, um principal, um outro ultra grande angular de 8 megapixels, e outros dois sensores, um de profundidade para auxiliar no modo retrato, no efeito buquê de 2 megapixels, e um outro sensor exclusivo aí de 2 megapixels também para modo macro, né? Quando você vai tirar foto de uma imagem assim bem próxima, realmente a riqueza de detalhes ali desse sensor, ele impressiona bastante, né? Então, acredito que eu somei com o Hernan aí para explicar um pouquinho na prática aí o que provê um bom resultado em imagens. Bacana! E nós vemos, geralmente, mais qualidade nas câmeras traseiras, né? Mas com a popularização ali das videochamadas e dos aplicativos de vídeo selfie curto, as câmeras frontais são as queridinhas do momento realmente. O que os usuários podem esperar das câmeras frontais do Redmi Note 10S? A gente tem notado, né, cada vez mais a utilização das câmeras frontais para vídeo, não apenas foto, né? Antigamente o pessoal tirava muito selfie, e agora com videochamadas e videoconferências, o pessoal tem utilizado bastante, né, o recurso da câmera frontal para vídeo. E a inteligência artificial, ela está ativa também no modo vídeo, então não é só ali numa câmera, no momento, você tirar uma única foto, né? Mas também em vídeo, o Redmi Note 10S, ele tem um sensor da câmera frontal de 13 megapixels, que é capaz de gravar vídeos, até para, obviamente, para postar em outro momento, de até 1080p, então é um vídeo em alta resolução, e também ele faz uso, conforme eu falei, da inteligência artificial no ao vivo ali, né? No quanto a gente está trabalhando, está em videoconferência, Então a gente pode esperar cada vez mais, tanto uma qualidade boa em fotos, em vídeos que são gravados para serem utilizados na sequência, mas também agora em real time, né? Então você está numa reunião de trabalho, você está utilizando ali a sua câmera selfie, a inteligência artificial está verificando como que está a iluminação, como que está o enquadramento e tudo mais, e fazendo sempre o melhor processamento para que a imagem exibida seja a melhor possível. E o Helio, ou Helio, né? G95, tem o APU integrado, né? Que permite alta resolução, até mesmo durante as videoconferências, né? Como que o processador garante a baixa latência ali, e o melhoramento das imagens, mesmo nessas câmeras frontais? O processador é um conjunto de processadores aí dentro. Um deles, esse é o APU, que é a parte que faz todo o processamento de inteligência artificial, ele também tem o IECP, que são processadores que trabalham a imagem, né? Aí focado diretamente as câmeras. Então, com esse conjunto, realmente tem um aperfeiçoamento na velocidade, na captura, no melhoramento da imagem. Por isso que quando você tira uma foto, tanto da frontal como da traseira, entra o conjunto. Então, realmente você tem um poder aí de cômputo muito alto, no qual ele vai conseguir pegar essa imagem, que a gente está falando aqui em vídeos de alta definição, fotos de alta definição, que ele vai trabalhar os pixels de uma maneira tão rápida, que praticamente é... Você não percebe isso daí, né? Isso é tão rápido, que na hora que você tirou e ele te mostrou a foto, ele já processou a imagem e você já está vendo a imagem final. Então, aí, por isso que junta as duas coisas, né? Uma que seria a parte de IECP para você capturar a imagem e o APU, que é a parte de inteligência artificial, para ele juntar as duas. E aí eu falei, pô, beleza, agora essas são as settings que você tem que tirar. Você tem um segundo, milissegundos, né? Para apertar o botão. Saiu a imagem, ele já processa a imagem e te mostra exatamente no display aquela foto perfeita, né? Naquele momento que você quis capturar. Bem legal. E tudo isso rolando localmente no próprio aparelho, né? Ainda sem consumir a banda do usuário de internet. Não, localmente no telefone, você está aí, você não está conectado a nada, você não vai para a nuvem, nenhum lugar para fazer esse processamento. Por isso que realmente ele é tão rápido, né? Porque ele não precisa sair para lugar nenhum, ele está já no telefone. Obviamente que, além de tudo isso, ele está processando o sinal da rede, vê se chegou um WhatsApp, atualizando coisas, vê se chegou uma chamada, já tem mil outras coisas rolando aí que a gente às vezes nem percebe e está fazendo, né? Então, por isso que é um, que se chama multitarefas, né? Enquanto você está tirando uma foto, ele está fazendo muitas outras coisas além disso. Que é também o que a gente fala nos redes sociais, hoje que você tira a foto com as figuras, né? Que você tem o chapéu, o nariz de palhaço, os óculos. Aí também entra bastante a parte inteligente artificial para realmente ele poder identificar aonde está o rostro, aonde colocar essas imagens e quando você se mexe, ele te acompanhar. Parece alguma coisa super simples, tonta, né? Mas o trabalho que isso daí, o processamento que ele tem que fazer é extremamente alto. E hoje com você, com o Helio G95, com a Xiaomi, a gente consegue ter isso daí na velocidade real time, né? Que você se mexe e geralmente te acompanha, né? Que você se mexeu e a nariz ficou para trás, né? A gente tem que ir junto, trabalhar junto todos esses movimentos. Muito legal. E, bom, todo mundo gosta de foto, né? Mas todo mundo também gosta de curtir uns games, uns joguinhos de vez em quando. E levando essa pergunta para esse lado, né? Como que o Helio G95 ajuda no processamento dos jogos? Quais os recursos ali que ajudam a diminuir a latência e manter a qualidade de entrega durante as partidas? Então, para isso daí, realmente a linha G é uma linha voltada mais para o gaming também, né? Então, no G95, que é o nosso topo de linha em 4G, a gente tem o Features que a gente chama de Hyper Aging, né? O que é isso? É um patch software que a gente colocou umas 4 settings, 4 pilares fundamentais para o game. Então, você tem ali uma que é uma velocidade de latência ao touch super rápida, muito mais rápida do que o normal. Para que que é isso? Porque, poxa, você está jogando, você virou para a esquerda no carrinho, você quer que ele imediatamente vire à esquerda, você quer disparar, tem que disparar naquele momento. Isso daí, acho que é um dos pilares importantes que a gente tem nesse Hyper Aging junto com a Xiaomi no Redmi Note 10S. O segundo é a gama de cores, né? Que você consegue observar no display. E o... Por que que é isso? Porque você está num jogo que é muito escuro, você precisa ter uma gama de cinzas grandes para você poder identificar cada coisa, né? Se você está jogando um joguinho de guerra, aí uma cena escura, você vê uma mancha preta, você não consegue identificar absolutamente nada. Então, com essa gama de cores maior, você tem uma definição melhor para você realmente acertar aquilo que você tem que acertar. O terceiro é a parte de conectividade. O que que é? Hoje, praticamente todos os jogos são online. Você perdeu uma conectividade, você caiu na metade do jogo. Então, o que que ele faz? Ele se conecta tanto num 4G como no Wi-Fi ao mesmo tempo, e ele vai monitorando. Então, você está conectado no Wi-Fi, ele vai monitorando. Quando o Wi-Fi deteriora, ele pula automaticamente para um 4G. E essa velocidade tão rápida, que ele consegue manter você conectado no jogo, e você não perder essa conectividade e sair do jogo, acontecer de perder aquele momento. E foi, pô, você tinha que virar e você fica congelado, né? Então, com isso daí vai andando. Então, realmente são umas features que a gente achou e muito importantes para o que o usuário de gamer realmente precisa para ter uma experiência diferente, né? Muito melhor do que você está acostumado a jogar num celular. Legal, então. Ó, vamos além. O que que o Redmi Note 10S traz também no campo de áudio, né? Para aumentar essa imersão? Bom, nessa eu vou tomar a palavra aqui, Léo. Rapidinho. Bom, na questão de áudio, o aparelho, ele possui certificação, primeiramente, de áudio de alta resolução. Então, isso já garante por si só uma excepcional qualidade. Ele possui som estéreo, né? Com a presença de alto-falante, tanto na parte inferior quanto na parte superior do aparelho. Então, além de uma alta qualidade, tem uma alta imersão, né? Através da qualidade de som estéreo. Ele traz uma solução que você ativa uma função de limpeza dos alto-falantes. A partir daí, ele emite uma onda, né? Um som que faz uma vibração nos alto-falantes e expulsa essa poeira. É muito natural. Praticamente todo mundo utiliza no bolso, né? Acaba saindo aqueles fios de tecido bem fino e tudo mais. Então, ele também traz essa tecnologia. Então, o que que ele faz? Ele tem um certificado de alta qualidade, som estéreo, ainda garante ali uma limpeza do seu alto-falante. E o que, né? Proporciona, no final das contas, uma excepcional qualidade de áudio. E aí, você, obviamente, trazendo conteúdos que sejam áudio imersivos e tudo mais, você vai perceber nitidamente através da utilização do aparelho. Bem legal. E, bom, nós já falamos aqui tanto de imagem, áudio, inteligência artificial, mas agora a pergunta que não quer calar, né? Como que a bateria aguenta todas essas ações, né? Quais são as tecnologias que vocês usaram aí? Uma delas, você está até testando em real-time aí, né? Que é o carregamento da bateria. Ele é um aparelho que faz a recarga aí ultra rápida de 33 watts, inclusive oferece junto com o aparelho, né? Vai junto com o aparelho na caixa, um carregador de 33 watts, né? É sempre importante ressaltar, ainda mais nessa época, nessa presença de um carregador ultra rápido junto com o produto. O produto conta com uma bateria de 5.000 mAh, que ultrapassa facilmente, aí, em uso regular, mais de dois dias de uso. Então, a gente tem uma excepcional bateria, um carregamento rápido, e o quê? Uma inteligência que faz com que essa bateria seja o mais otimizada possível, que é o nosso sistema operacional, que é MIUI. Então, o que acontece? Eu não estou falando simplesmente de 5.000 mAh, estou falando de um sistema operacional bem desenhado e econômico em termos de bateria, que faz uso dessa inteligência e utiliza um processador, né, de última tecnologia que faz com que esse consumo seja menor. Então, a gente não costuma comunicar simplesmente bateria de 5.000 mAh. Isso fica muito solto. Na verdade, a gente tem todo um trabalho por trás ali, conforme eu expliquei no áudio, mas na bateria é a mesma coisa. Tem um processador que consegue ser super rápido e consumir pouco. Nós temos também um sistema operacional já otimizado para a questão de bateria. E se você precisar recarregar, conforme você vai mostrar depois aí, é um aparelho que se carrega, que se recarrega, né, de uma maneira extremamente ágil, inclusive com o carregador acompanhando o produto. Muito legal. E quais os recursos do processador que ajudam, então, para eu já jogar por horas ali sem ter que estar plugado na tomada o tempo todo? Então, quando a gente trabalha aqui, como eu tinha comentado, né, vou puxar de volta o que estava no começo. Mas, basicamente, você não tem só um processador ali dentro, né, tem vários, né. A gente está falando aí da CPU, APU, ISP, aí a gente tem a GPU, que é a que faz toda a parte de vídeo. Então, tem um monte de letrinhas. E o que a gente faz, realmente, é isso. Mesmo que você está falando aqui, que o Luciano comentou, né, ah, se tem uma bateria de 5 mil miliamperes, ah, é grande, né, vai durar muito. Então, a ideia é que dure muito, muito, muito mais ainda. Então, para isso, a gente realmente, um trabalho que a gente vem fazendo faz anos, é como fazer para você ter um alto processamento ou um baixo consumo, né. E é muito parecido com o que a gente falou, como acontece nos carros, hoje em dia, né. Você realmente, para fazer tarefas é extremamente simples, como você disse, o meu telefone agora está aqui parado, tem idle. Ele não está, eu não estou utilizando ele para nada, além de monitorar a rede, ver se chegou alguma mensagem, uma chamada. Então, você não precisa ter os 8 cores ligados. O processador, o que ele vai fazer? Ele vai ver, poxa, não precisa de muito processamento para fazer tarefador, aí ele desliga tudo, deixa só um. Ah, você está fazendo uma atividade muito mais pesada, você vai jogar um jogo super pesado, ele vai lá e liga tudo, a potência que ele tem. Então, dessa forma, atrelado com a inteligência artificial, para ele realmente identificar o que você está fazendo, qual que é o seu modo de uso, como que você usa o telefone, você consegue realmente esticar ainda mais a bateria, né. Ou seja, uma bateria que já é grande, realmente fica muito maior. Por quê? Porque você, a gente consegue aí, você gerenciar direito todo esse consumo, sem perder, obviamente, o processamento. a experiência que você vai ter vai ser muito melhor do que você já está acostumado. Bom, e uma pergunta para vocês dois ao mesmo tempo agora, tá? O Note 10S tem recursos especiais para multitarefas? Quais as vantagens dele nesse ponto? A gente está falando aqui de processadores de última, de praticamente última tecnologia, né. Hoje, a gente, como líderes de mercado, também, nosso princípio de nascença sempre foi democratizar a tecnologia, né. Então, a gente traz todas as tecnologias que você vê nos tops, super tops lá de linha para todas as gamas que a gente tem. Então, dentro disso daí, o Helio G95, realmente você tem features para, como a gente estava comentando aqui, né, você está contando já com inteligência artificial, Hyper Agents, que são features específicas para gaming, processador com consumo de bateria muito baixo, ou seja, realmente você consegue ter um uso que o Luciano comentou, né, praticamente dois dias, né, sem carregar, carregamento rápido, ou seja, que também tem que controlar aí exatamente a velocidade de carregamento, né, para estar tudo de uma forma segura. Eu acho que tudo isso daí faz com que você você consiga ter um telefone realmente completo para você realizar uns multitarefas, desde que está jogando, você está falando por telefone, está no WhatsApp, mas você quer tirar foto, você está gravando vídeo, fazendo outras, utilizando outras partes do telefone, e acho que são coisas que hoje em dia é muito comum, né, você comentou no comecinho, né, da câmera frontal para a videochamada, hoje em videochamada é a coisa mais natural do mundo, né, a qualquer momento você está em uma videochamada, mas você está usando o telefone para tirar que você estava jogando, que você estava fazendo, você estava numa, mandando mensagem, então eu acho que tudo isso daí está atrelado e o processador hoje tem que dar conta disso daí. E o que a gente faz, né, geralmente entregar uma experiência do usuário incrível, geralmente você aí tem tudo sem perder, como eu tinha comentado no começo, você não vai perder a sua experiência, não vai ser ruim, ao contrário, vai ser espetacular, você não vai perder processamento nisso, você não vai perder parte de consumo de bateria, você tem um conjunto muito bem feito entre a MediaTek e a Xiaomi. É interessante, né, ver essa tecnologia por trás, né, ofertando ali na tela do aparelho, né, eu praticamente, obviamente, praticamente todo mundo faz uso das videoconferências diariamente, né, então é muito natural para mim estar iniciando uma videoconferência e eu colocar na metade da tela e dividir a outra tela, ele tem uma tela de 6.43 polegadas, então é uma tela razoável, não é uma tela grande e eu colocar a metade da tela com a videoconferência e a outra metade abrir um outro aplicativo. Assim como eu viajo bastante também, às vezes eu, o que é bem interessante, né, eu coloco ali um, sei lá, um aplicativo de viagem, um Waze e aí eu divido a tela e ainda coloco o YouTube e ainda tem um conteúdo que você consegue ir consumindo e o mais interessante é que você coloca ali no carro e tudo mais, você não precisa usar o carregador, mas obviamente se quiser usar o carregador do carro, você consegue fazer uma viagem pela manhã, consegue usar o aparelho o dia inteiro e ainda chega no fim, bem, um uso intenso, né, vamos chamar assim, ainda chega no final do dia super tranquilo em termos de bateria. Pra você ter uma ideia, já atrás eu fui ver, tem um bom tempo que eu não faço backup do WhatsApp, porque o meu backup tá programado pras duas da manhã e eu nem lembro a última vez que eu carreguei o smartphone de noite, eu carrego agora, agora a Ana falou que o celular já tá parado, o meu também tá parado aqui, eu ponho em cima vários picados, ponho um pouquinho ali pra carregar, deixo um pouquinho, então o hábito de uso tá mudando bastante, né, então não só o vídeo, chamadas, cada vez chegando mais, a necessidade de boas baterias, as pessoas têm procurado câmeras cada vez com melhor resolução, então o hábito de uso aqui, nosso, brasileiro, tem mudado bastante e tido uma exigência cada vez maior, né, em produtos de features melhores, que tem uma boa relação com os benefícios, então tá mudando bastante coisa e é legal ver essa tecnologia, né, fornecendo ali um benefício útil e tá cada vez mais atrelado a multitarefas, realmente o pessoal tá cada vez mais utilizando várias tarefas ao mesmo tempo e quer, obviamente, excepcional qualidade em todas elas. É isso aí, e agora a gente já vai aqui se encaminhando pro final do vídeo, eu quero agradecer ao Hernan e ao Luciano aqui por ajudarem a gente a esclarecer tanta coisa pro nosso público aqui hoje, mas eu ainda tenho mais uma pergunta. Luciano, você sabe que o público brasileiro aqui tem as suas peculiaridades, né, quando o assunto é o consumo de eletrônicos. Qual o diferencial pro nosso estilo de uso que o Redmi Note 10S traz? Na verdade, são alguns pilares que o Redmi Note 10S possui e que faz, né, ele um intermediário premium bastante requerido aqui, né, no nosso país. Ele, obviamente, ele possui uma excepcional capacidade de processamento, atrelado aí, um bom processador, 6 GB de memória RAM e aí um bom armazenamento também, partindo aí de 128 GB de armazenamento, então, um aparelho resolvido ali em termos de processamento. O segundo dele é a câmera, acho que um conjunto bom de câmera, um conjunto parrudo com boas funções também, com inteligência artificial, sendo a principal delas com 64 megapixels, esse é um excepcional fator. O outro, falando bastante hoje também a questão de bateria e carregamento rápido, um outro pilar bem interessante, e da linha Redmi Note, nossos intermediários aí premiums, a tela, um aparelho com um bom tamanho de tela. Eu ia colocar o design aqui, mas o design eu acho que é muito peculiar, ele está, eu achei essa linha realmente incrível, muito bonito, mas aí é peculiar, cada um pode ver as fotos do próprio aparelho, aí o aparelho realmente ficou bem desenhado, muito bem desenhado, mas eu colocaria esses quatro pilares, então. Beleza, vamos ver agora o resultado do nosso desafio e saber com quantos por cento o celular ficou durante essa nossa conversa aqui, ó. Vamos lá. Lembrando, a produção me falou aqui que deu 29 minutos e meio, quase meia horinha. Lembrando que começou com 2%, mas o vídeo depois da edição não vai ficar com 29 minutos, provavelmente vai ficar menor, mas esse foi o tempo que a gente levou aqui para gravar, e eu estou olhando aqui agora, deu exatamente 50% de bateria, não sei se dá para vocês verem aqui na câmera do detalhe, mas é isso aí, o carregamento rápido, meia horinha na tomada, ele foi de 2% a 50%. Bom, é isso então, muito obrigado aí a vocês dois pela disponibilidade de vocês para falar aqui com a gente hoje, se vocês quiserem dar umas palavrinhas aí de despedida para o pessoal. Ó, Léo, quero agradecer a você, a audiência aí do Tecmundo, todo mundo que está assistindo a gente, e convidar vocês a conhecer, cada vez mais você já está com o produto em mãos aí, a conhecer esse excepcional produto, eu acho que nada supera ali, o uso mesmo no dia a dia, né, espero que você fique aí bem encantado com o aparelho, e muito obrigado pelo espaço, obrigado Hernan, é todo o time também aí. Obrigado, né, o pessoal aí assistindo a gente hoje, e realmente, como o Luciano comentou, né, realmente espero que possam experimentar, ter uma experiência muito boa utilizando o telefone, e experimentar um pouquinho aí do Helio G95 para trazer as novidades que estão chegando no mercado. Maravilha, então, ó, é isso aí, muito obrigado novamente a todo mundo que assistiu a gente, e os nossos dois estimados convidados que vieram aqui hoje. E você que acompanhou o nosso papo, deixa aí um like no vídeo, que a gente agradece bastante também. Eu vou ficando por aqui, um abração para vocês, e até a próxima! E até a próxima!